atenção que isso é um teste como vocês sabem que eu sou a louca do skin care até as minhas seguidoras me enviam coisas pra testar confesso que eu tava muito curiosa pra experimentar essa que são asas de borboleta morri, não tenho maturidade falando em maturidade, enquanto eu faço a minha massagem facial de cada dia quero te falar da Western Union a empresa que tu pode fazer transferências facilmente para contas bancárias estrangeiras para agências da Western Union em outro país ou até transferências para levantamento em DIN DIN tudo isso em casa, fazendo a tua skin care só precisa baixar a app e começar a enviar o dinheiro ainda por cima, na tua primeira transferência de Portugal para o Brasil para além de não pagar taxa vou beneficiar de uma taxa de câmbio ainda mais baixa quando enviamos para uma conta bancária ou levantamento é 100% segura e de confiança portanto é a skin care em dia empresa que facilita a nossa vida beiju obrigada por assiste-se em Srivamavi thoughts e aí e aí